Olá, muito bom dia, meu nome é Marcelo Tomei, eu sou fotógrafo da imobiliária Live Here. Aqui ó, a esquerda, a primeira porta da esquerda tem a cozinha com a lavanderia, certo? A pia, em cima temos armários também, ó. O tanque mais ao fundo. Todo apartamento tem tela de proteção. Mais à frente nós temos a sala. Uma porta de correr aqui, ó, com uma pequena sacada. Árvores na parte da frente. Aqui, à direita, nós temos mais um dormitório. Um dormitório com armários grandes. Próxima entrada aqui, temos uma pia. Na entrada do banheiro. O banheiro. Com box de vidro fumê. Mais um quarto aqui com armários. Ventilador de teto. Apartamento bem arejado. À esquerda aqui nós temos o último dormitório, com ventilador de teto também. E armário. Esse dormitório já é uma suíte já. Estamos no banheiro aqui que eu já vou mostrar pra vocês, ó. Banheiro com box em vidro fumê também. Ó, uma pia com espelho grande. É isso.